Tô feliz em saber que você vai ver O Rio de Janeiro vai continuar lindo! Rádio Mania Rio de Janeiro! Agora, 91,1 FM! A melhor do Brasil... O cara que nunca morou no Rio, fala que é violento, não violento. Sim, tem bandido, tem tráfico, tem tudo, mas cada um no seu lugar, entendeu? Não tem problema, pode vir para o Rio, pode vir comer mani, comer amendoim, bom, na praia. Ao menos 11 pessoas morreram nesta segunda-feira no Rio durante operações conduzidas por militares e a polícia contra traficantes de drogas em conjuntos de favelas da Zona Norte, segundo informações oficiais e da imprensa. O governo brasileiro me deu autorização de trabalhar como técnico em turismo. Quais são as problemáticas mais comuns aqui na favela? E se partiu? Não. As favelas hoje, então, são, de novo, um lugar de circulação restringida, como guetos, onde só se pode entrar, acompanhado por habitantes, por moradores do lugar, e, ainda assim, com muito cuidado, porque os tiroteos estão todos os dias, todos os dias mora gente na favela. E isso é um reflexo imediato das políticas de segurança equivocadas que se implantaram, buscando enfrentar o tráfico militarmente e não também socialmente. A favela ainda é vista como o outro da cidade, ou como os problemas da cidade. Então, o que acaba é que sempre se atribui às favelas a responsabilidade, por exemplo, pelo entupimento das ruas quando chove, ou pela questão da violência crescente na cidade. É como se ali na favela estivesse a origem de todo o mal. Eu diria que, especialmente o Rio, mas essa é uma questão que está, de certo modo, hoje quase em escala nacional, vem vivendo a agonia de um sistema de segurança pública que é muito pautado na lógica do enfrentamento e das ocupações policiais, que, em geral, dão lugar a todo tipo de arbítrio. Então, isso criou e cristalizou entre nós uma ideia de cultura de guerra. O mais violência ainda, que eu decalei, sim, e isso que você falou aí, é se o bandido lá está com 7.62 atirando, o policial para o lado de cá tem que ter uma .50. Se ele está com a .50, você tem que ter um tanque de guerra para o lado de cá. Eu já fui vítima de violência, Boni, você também, infelizmente, Boni. Agora, temos Rio de Janeiro bajo intervenção. Barro intervenção militar e da segurança. Então, temos, como se fosse um Estado, temos em Brasil um Estado constitucional liberal, que tem a maior liderança política, pessoal, nacional, que é Lula, na prisão. E temos também uma situação terrível de, o tempo todo, essa ideia de que a forma como se vai fazer o desmonte de todas as características do crime difuso, e toda a questão das drogas, e toda a questão das armas na favela, na periferia, como um elemento que exige um operativo como se fosse de guerra. Que fracassou em México? Quem é que pode entender trocar educação por arma na mão, cara? O nosso país não merece isso. Isso é uma prova de ignorância da maioria do nosso povo. A questão é que as propostas do Bolsonaro, que são pouquíssimas, inclusive na área que ele se diz especialista, não vão resolver. Armar a população não vai resolver. Ele já falou que vai varrer os petralhos, por exemplo, do Brasil, que ou eles vão ser exilados ou eles vão ser presos. Isso a gente já viveu nas décadas de 60, 70, 80, no Brasil, que foi a ditadura. Aconteceu isso com os intelectuais, os artistas, eles foram exilados mesmo. E ele é uma ameaça forte, muito forte. Bolsonaro. Bolsonaro. Porque Bolsonaro vai fazer muito pelo Rio. E Haddad não. Vai dar arma para um, matar outro. Não pode. Não pode. Todo mundo anda armado. E eu votar no Bolsonaro. Amigo. Sim. Obrigado.